Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora do comdebdoar.blogspot.com.br Hoje eu vim aqui novamente com meus cabelos lisos Olha só Falar sobre uma receitinha natural Eu não sou muito adepta a receitas naturais Confesso que eu nunca tinha feito Minha mãe fazia bastante em mim quando eu era criança e adolescente Mas depois eu parei de fazer E há um tempo atrás eu vi um alisamento natural Aqui no Youtube Que ele era a base de leite de coco e limão Me chamou bastante atenção Fiquei com aquela receitinha na cabeça por algum tempo E agora como eu estou gestante E não posso mais usar as minhas progressivas E o meu botox com tanta frequência Eu resolvi tentar algo diferente Pra hidratar e alinhar bem os fios Olhem só Então fiquem agora com o passo a passo de como apliquei E já já eu volto pra contar pra vocês o que eu achei Tá bom? Então aqui estão os ingredientes Que é o leite de coco Limão Um pincel pra ajudar na aplicação E uma escova Eu começo colocando meio pote de leite de coco E umas gotinhas de limão Misturo tudo Fica bem líquido Com o cabelo sujo mesmo e seco Eu vou repartindo e aplicando o produto mecha por mecha Gente, é importante dizer que a misturinha Ela fica super, super líquida Então se você puder colocar uma toalha Um roupão Uma roupa velha Pra na hora da aplicação É bem melhor Esse roupão mesmo eu tive que lavar imediatamente depois E eu comecei colocando A meia A meia garrafinha do Do leite de coco Mas depois eu complementei com Com a garrafa completa mesmo Tô com muito mais cabelo Do que eu imaginei que estivesse E aí eu já apliquei do outro lado Tô aplicando na raiz Na parte da frente Dá pra perceber E assim Eu besunto bem o cabelo mesmo Eu deixo ele úmido Do leite do óleo de coco Desculpa Do leite de coco com limão Aí a misturinha que vai sobrando Eu vou aplicando Mais na raiz Porque a intenção É deixar o cabelo Bem baixinho E assim Eu apliquei com o pincel Mas quem quiser aplicar com a mão Também não tem problema não É só tomar cuidado Depois Lavar a mão direitinho Pra não queimar Quando sair no calor E aí eu vou besuntando Umedecendo bem o cabelo Com a mistureba Aí sobra um pouquinho No pote Que eu vou Mergulhar literalmente As pontas do cabelo As minhas pontas Elas estavam bem espigadas Bem judiadas Eu tava meio que Sofrendo já Com as pontinhas Tava com Já com vontade de cortar Mas com essa misturinha Gente Eu mostrei no resultado Ficou muito 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 bom Ficou bem melhor do que tava Revitalizou bem Aí agora Eu prendo o cabelo Põe ele pra trás Prendo Tem gente que prefere Não marcar O cabelo Eu preferi Eu tive que prender Pra colocar ele na toquinha E aguardo Uma hora Sequei o cabelo Com o secador E com a minha escova raquete E esse é o resultado Do cabelo seco Não vi tanta diferença No volume Mas ficou bem mais alinhado E aí já o cabelo Pranchado também Aprovei a hidratação Porém é meio trabalhoso Tem que fazer isso semanalmente Mas a hidratação Está aprovada Então Vocês viram aí O efeito Do Do produto Com Apenas secando Com um secador E com a escova raquete Minha forma de secar Natural o cabelo Natural não né Mas a minha forma De secar o cabelo E também O efeito dele Com a chapinha Olhem só E o que eu posso falar Do que eu achei Desse alisamento Eu acabei usando Um vidrinho inteiro De leite de coco E meio limão Apliquei bastante Principalmente Na raiz E ponta Porque minhas pontas Estavam extremamente Detonadas Eu queria ver se Dava um jeitinho Nelas O que acontece O leite de coco Ele tem a propriedade De alinhar Os fios Ajudar nos fris E o limão De selar as cutículas Por isso que Essa combinaçãozinha De leite de coco Com o limão Seria um alisamento Natural Não se iludam Ele não vai Alisar o teu cabelo Ele vai apenas Deixar o cabelo Mais alinhado Mais hidratado No meu caso Eu não vi diferença Nem em questão Ao brilho Pra mim Continua a mesma coisa Olha que coisa fofa A minha dormida Ali no fundo Inveja desses gatos Que só come da hora Então Aí no meu caso Eu não vi nem Tanta diferença No brilho Tá com brilho Tá com brilho Mas assim Meu cabelo Toda vez que eu faço Chapim Ele fica com brilho Com brilho assim Mais natural Então Não vi tanta diferença Na hora que eu apliquei O produto Deixei agir por uma hora Depois eu fui retirar Ele no chuveiro E retirei Lavando como de costume Dois Passei o shampoo Duas vezes Deixei agindo Enxaguei E depois Eu ainda usei Uma máscara Nas pontas Como eu não tenho O costume de usar Condicionador Eu vi a maioria Das meninas falando Que usa o condicionador E pelo fato De ter limão Eu achei importante Usar um pouco De máscara Aí eu usei A desmaia cabelo Nas pontas Já de início Eu adianto Que a raiz Eu senti Ela mais lisa Conforme eu passava A mão Assim Durante o banho Eu senti A raiz Mais lisa E na hora De secar Eu também Achei que ela Ficou mais lisa Apesar Do cabelo Continuar Com frizz Tá difícil Tirar o frizz Do meu cabelo Por quê? Porque como Eu Tipo assim Eu tô com muita preguiça Eu quase não saio de casa Meus principais penteados Atuais São Rabo de cavalo E coque Eu acabo dormindo Muitas vezes De rabo de cavalo E de coque O que facilita E muito Na quebra Dos fios Então Meu cabelo Continuou Com alguns frizz Mas tá Bem mais alinhado Acredito Que o efeito Dele Nem progressivo Seja Porque Quer dizer Seja progressivo Se você tiver Com Disponibilidade Pra fazer Toda semana O cabelo Vai continuar alinhado Só que assim Eu prefiro Alguns alisantes Que tipo Demorem mais tempo Esse negócio De tipo Passar um produto Hoje Pra ter que Escovar Ter que pranchar Pra aí Eu ver resultado Tipo Não é muito Meu forte Mas é o que eu tô tendo Pra este atual momento Né Então É isso Foi isso que eu achei Do Desse alisante O cabelo Continua com cheirinho De leite de coco E de limão Por algum tempo Meu marido Falou que eu tô Parecendo o peixe Da semana santa Né Ele falou assim Ah tá Tá parecendo o peixe Né Por causa do Leite de coco Da semana santa Ele falou que eu tô com cheiro De semana santa Por causa do Do Leite de coco E fora isso Eu tô assim O cabelo Ele tá mais Desembaraçado Vou Com mais Movimento E Mais alinhado Mas é aquilo Se você quer um efeito Assim Por um longo tempo Você tem que ficar usando Por toda semana Porque só uma vez Por semana Pra daqui Retocar daqui a um mês Como eu sou acostumada A usar os meus produtos Não rola Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Não esqueça De deixar o seu joinha Curtiu Se identificou Tá chegando agora Se inscreva no canal E veja mais vídeos Semanalmente Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima E até a próxima